Galerinha, vou falar galerinha, quando começou assim o diretor, hoje vai ser um videozinho de upgrade desse Inspiron aqui ó, Inspiron 153000 e tá em bom estado e tudo mais, o problema é que ele só tem 4GB de memória, 4GB de memória e não tem SSD, ou seja, lentidão, uma pessoa que usa ele, usa muito, muito recurso de multitarefa, ele fica travando, então vamos usar os upgrade, os upgrade são os seguintes ó, um SSD da Husky, M.2 NVMe de 256GB, foca aqui, enfim, 256GB e mais 8GB de memória a HyperX, aqui ó, bonitinho, 2666MHz, vamos usar os upgrade, continuando, aqui a parte de trás do notebook, já tirei alguns parafusos, todos são do mesmo tamanho, exceto esses 3, bora ver agora, vamos tentar abrir, abrir com uma espatulazinha aqui ó, vai colocando, o fundo todo é inteiríssimo, passando a espátula ó, de plástico, não passa nada de ferro porque pode machucar, contente a espátula ó, que não tinha que ser compostoados, dois numérico, car Quase aberto. E com cuidado para não riscar. Notebook aberto, eis aqui as configurações que vem nele, sai do USB, sai do USB desse lado, a memória, deixa eu ver qual é a frequência padrão dessa memória, mas antes que eu só... é, a frequência padrão dessa memória. É a memória de 4GB, 2666 da Smart, aqui ó. Vou colocar uma HyperX também com a mesma frequência, tá? E uma Smart verdinha padrão. Vamos abrir e fazer o unboxing da HyperX aqui, ó. Pronto. É o adesivinho que eu vou colocar também. Aqui é a memória. Muito mais bonita, né? Ela é dual-rank, ela tem dois lados. Ela tem chip dos dois lados. Vou colocar aqui. Bonitinho. Beleza. Agora unboxing também do SSD. Olha que satisfação. Onde é que é? Por aqui mesmo. Unboxing aqui do SSD, ó. Que beleza. Simplesão, um parafuso e o SSD. Aqui ó. Meio pequeno. SSD da Roos que compraram na Kabuma. MVME. A taxa mais ou menos é de 1000 MB, né? 1 GB por segundo. Segundo prometido por eles, né? Vamos colocar bem aqui, ó. Mas antes vamos tirar esse parafusinho aqui. A fabricante, né? Do SSD manda um parafuso junto, mas... Vou usar o da Dell mesmo. Pronto. Apgrade feito. Muito fácil, né? Tem que ter um pouco de olhar técnico, né? Para fazer o apgrade, mas... Nesse caso aqui foi tranquilo demais. Agora é... Fechar. Novamente. Passar o sistema operacional. E pronto. Sentiu o desempenho diferenciado da máquina agora, ó. Bem fácil. Fecho aqui. Dá uma apertada nos lados. Aqui também. Vamos lá. Seis. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Seis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O primeiro momento ligando, ele vai demorar mais pra ligar, não se assuste, eu me assustei um pouquinho, mas nada demais, e vai dar esse erro, não erro, não é um warning, o amount of memory system has changed, tipo, a quantidade de memória foi alterada, obviamente, vai aqui no setup da BIOS pra ver se tá tudo certinho, teoricamente agora tem 12 GB de memória, System Information, 12 GB de memória, operando a 2400, sendo que as memórias são 2666, como já vimos dentro, pente de 8 da perexil, pente de 4 da Smart, o processador, o SSD foi reconhecido, ó, a porta M2 aqui, a CSD, ó, 256 GB, como a pessoa já tem algumas coisas, né, funcionando no computador e tal, é um sistema proprietário que usam aqui, né, eu vou passar o sistema, né, de um HD pro outro, passar todo o sistema já pro M2, já pronto pra não ter que fazer a instalação de novo, porque senão vai ter que contar com o suporte remoto e tudo mais, mais, vamos ver mais coisas aqui relativas ao computador, tudo certinho,